Muito bem, é uma em ponto no ar neste sábado com você ligado com a gente aqui na RIC TV Record. O nosso entrevistado de hoje, ele é um empresário de destaque até mundialmente falando, porque a empresa está em uma posição confortável no ramo gráfico, em termos mundiais. E além disso, também ele é um grande líder do setor empresarial de Blumenau, de Santa Catarina. Ele é o presidente para o Vale do Itajaí, da Fiesc. Seja bem-vindo, Ronaldo Bongarten. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Antes de mais nada, eu quero agradecer tantos elogios. Eu até fico envaidecido com tantos elogios. É mais pura realidade, porque hoje a Bongarten é uma figura entre as principais empresas do setor gráfico. E no ranking, aí até com a junção com o grupo europeu, vai ficar muito bem posicionado também, né? Sim, nós estamos trabalhando muito forte para isso, né, Alexandre? A Bongarten, ela realmente conseguiu achar o seu caminho, conseguiu vislumbrar um foco muito bom na área de Prime Label. E isso fez com que a gente tivesse, assim, reconhecimento não só nacional como global, né? Isso fez com que realmente a gente esteja trabalhando nesse movimento para fechar o nosso mercado no globo, né? É isso que os nossos clientes internacionais mais desejam. Recentemente o senhor assumiu a presidência da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, de uma forma temporária. Como é que foi essa experiência? Foi uma coisa maravilhosa, né? Quem não quer sentar na cadeira do presidente Glauco, né? Ou do presidente da Fiesc? É muito prazeroso. Eu sempre agradeço a oportunidade que o presidente Glauco e o vice-presidente Maraguiar me deram. É de representá-los durante apenas três dias, né? Então, deu pra sentir como é que funcionam as coisas na federação e fica aí a dica de que as pessoas têm que visitar a nossa sede lá em Florianópolis até pra ver tudo de bom que a federação faz e ainda vai fazer por Santa Catarina. O quanto é importante é para Blumenau ter um Blumenauense, uma cidadão daqui, à frente da Fiesc? Nós tivemos o Alcântaro Correia, que foi presidente por um bom tempo. Muitas pessoas marcaram presença à frente dessa federação, essa entidade tão importante. Olha, Alexandre, estar à frente da Federação das Indústrias, antes de mais nada, é uma honra, né? Uma honra representar a indústria catarinense. Com certeza, o presidente da federação, ele não pode olhar para a sua região, né? Ele tem que olhar para o Estado inteiro. Perfeito. Agora, que a gente pode concentrar ou dirigir algumas boas ações para a nossa região, com certeza. Eu sempre trabalho e sempre digo que a nossa região, ela precisa trabalhar muito mais pela representatividade. E uma delas é a representatividade industrial, né? Então, se fazer presente na Federação das Indústrias é sempre importante, você sempre pode conquistar alguma coisa para a nossa região. Tem essa ambição de ser presidente mesmo, você ainda está presidente da Federação? Olha, às vezes as pessoas me perguntam se eu quero ser presidente da Federação, se eu quero ser prefeito. Eu quero é ser um bom cidadão, um bom empresário, quero que a minha empresa progrida. E quero deixar o futuro para aquele que mais entende disso, que é Deus. Deus vai dizer para que lado eu tenho que seguir. Bom, deixa eu lhe fazer uma indagação, que ela é importante. O senhor sempre se destacou por ser contundente, reivindicando para a cidade, para o vale, para o nosso Estado. Como é que está havendo a situação da segurança pública em Brumenau, a questão da rodovia BR-470, Jorge Lacerda? Essas situações que envolvem atitudes do governo estadual, governo federal, e que muitas vezes a gente vê de uma lentidão muito grande. Não é da mesma voracidade que vem o imposto que é recolhido e cobrado. Que é o maior PIB do Estado de Santa Catarina. Nós temos uma representatividade muito forte, o Vale do Itajaí como um todo. Você falou aí, e mais uma vez eu vou te dizer que é espaço. O Vale do Itajaí ocupa muito pouco espaço nas mais variadas cadeiras que possam interessar o desenvolvimento econômico aqui na nossa região. Não só desenvolvimento econômico. Você falou em segurança pública. Há quanto tempo nós não temos um secretário de segurança pública? Há quanto tempo nós não temos um diretor da polícia civil? Então, tudo isso leva a crer que nós agimos muito mal. Nós depositamos a nossa confiança em busca de representatividade no ombro de muito poucos. Onde o certo seria com que a gente fechasse um grupo forte, um grupo unido na nossa região. E isso quem fala muito é o presidente da CIB, o Avelino Lombardi. E ele está coberto de razão. Nós temos que parar de atirar para todos os lados. Nós temos que dar tiros certeiros. E isso, infelizmente, nós estamos demorando a aprender. É uma dificuldade maior. De que forma mudar a esquadra? Participando ativamente dos processos de empreendedorismo, dos processos políticos, dos movimentos sindicais, das entidades de classe. Juntando tudo num único objetivo. O objetivo qual é? É trazer tudo de bom aqui para a nossa região. Ou seja, parar de falar, criticar e fazer parte de uma construção de novo futuro com mais consistência para o Vale do Itajaí. Tem que acabar com aquela situação de que um presidente de uma entidade como a Associação Empresarial convoca os seus pares para reivindicar alguma coisa em Florianópolis e quando ele vê ele está sozinho no carro. O senhor já passou por essa experiência como presidente da Associação Empresarial por duas ocasiões. Ou seja, à frente da ACIP. Mas que fez um bom trabalho. O tempo acabou, infelizmente. Ronaldo Bongarten, obrigado pela presença aqui na tela da RIC TV Record. Eu que agradeço, Alexandre. É a grande oportunidade de estar aqui. Obrigado mais uma vez. Conversei com o Ronaldo Bongarten, empresário e presidente da Fiesc para o Vale do Itajaí, aqui na tela da RIC TV Record. Vamos lá.